Vamos agora com Camila Rodrigues ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. A Camila está agora com o advogado da família desse caso de envenenamento que vem chamando a atenção do Brasil inteiro. Lembrando que a Amanda foi presa no início da noite de ontem. Ela, segundo a Polícia Civil, é a principal suspeita de ter envenenado, a suspeita é que ela tem envenenado o suco ingerido pelo Leonardo e a mãe dele. Ela já passou a noite aí na cadeia e foi levada ali para a casa do albergado, onde está à disposição aí do Poder Judiciário. A Justiça decretou sigilo aí na audiência de custódia dela, mas a gente vai falar com a Camila agora, que tem mais informação. Camila, como é que a família recebeu e está acompanhando a prisão da Amanda? Estão estarrecidos, assim como a gente, né, o Loares? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente ficou assistindo essa coletiva de imprensa dada agora há pouco pela Polícia Civil. Estamos em choque, assim como todo mundo. Eu estou aqui ao lado do Luiz Gustavo Nicole, que é o advogado, inclusive ele integra também a família das vítimas do Leonardo, da Dona Luzia também. É primo ali do pessoal e ele assumiu o caso justamente para fazer, já sabia ali de tudo, né, o Loares? E eu estava perguntando justamente isso, que você me perguntou para ele, como é que a família está. E o Luiz me fez uma revelação que o seu João, que era casado com a Dona Luzia, ainda não tem essa informação, né, de que quem cometeu esse crime bárbaro. É isso, né? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Loares. A família está estarrecida, estamos estarrecidos, né? Não há de menos. É algo que vem chocando tanto o fato da morte, estamos no luto e também sofrendo com todas essas descobertas que nós estamos recebendo aí, né? Se vocês que são da imprensa estão estarrecidos, imagina quem está vivendo isso aí no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu como profissional, eu me alegro pela atuação do Estado. A força que o Estado está demonstrando, a rapidez na execução, no esclarecimento disso. Porque se perpetuar esse crime, perpetua a dor, o sentimento. Então, é algo que está sendo avançado e, graças a Deus, vai ser esclarecido aí nos próximos dias. O seu João, que era casado com a Dona Luzia, ainda não recebeu essa informação de que foi a Amanda, né, principal suspeita, que foi presa. Estão preservando ele, ele também tem mais de 80 anos, então há todo um cuidado com ele, né? Sim, o seu João, até há poucas horas, ele não tinha e não tem essa informação. Pode ser que já tenha, mas a família está buscando a preservação desse sentimento. Nós, mais jovens, às vezes, lidamos com uma situação dessa de superação, às vezes o mais velho não, né? Então, é um baque atrás do outro. Foram dois baques muito fortes, um sofrimento gigantesco que ele teve no domingo. E eu presenciei aquilo ali, algumas cenas que cortam o coração. E agora ele continua sofrendo com essa descoberta. Então, isso, a família estava tentando blindá-lo nesse momento, para um momento, às vezes, mais acostumado com essa nova realidade de vida, ele possa absorver isso melhor. Agora, doutor, eles tinham um relacionamento muito próximo, né? Você estava me confidencializando que o Leonardo gostava, mesmo antes dele ir voltar a morar com a mãe, ele gostava de visitar a mãe sempre cedinho. Ou seja, era um relacionamento entre mãe e filho muito íntimo, né? Íntimo, próximo, né? O Leonardo sempre teve o costume de acordar pela madrugada, às vezes fazia o café em casa com a família, e antes de ir trabalhar, passava na casa da tia, né? Da dona Luzia. Sempre foi assim, a vida toda. Desde que eu conheço o Leonardo, ele sempre foi muito carinhoso, com todos nós. O Leonardo é o esteio da família, nessa condução da doença que a dona Luzia tinha, hoje nos negócios de família. Então, essa perda, ela é de fato irreparável. Agora, qual que é o próximo passo, né? Você que está atuando agora nesse caso, por parte da Justiça, agora é o Ministério Público que assume toda essa parte também, mas o que a família agora vai fazer? Nós, enquanto advogados da família, da vítima, nós não temos nenhuma atuação direta. É um trabalho de auxílio à Justiça para concluir, a polícia, na verdade, concluir as investigações. Então, concluídas as investigações no prazo legal de 30 dias, encaminha para o Ministério Público a conclusão do inquérito. O Ministério Público vai apreciar, apresentar a denúncia ou não à Justiça. Apresentou a denúncia, a Justiça recebe e torna ela réu. Se as provas foram cabais, de fato, levar essa autoria do crime, do fato, aí ela vai ser denunciada e se tornará réu para ser levada a julgamento. Agora, o viúvo... Oi, Aloare, sim? Eu queria até que você tocasse com ele num assunto que seria o Leonardo Júnior, porque ele perdeu o pai, ele perdeu a avó e, de repente, como é que ele está vendo o fato dessa mulher ser apontada como a causadora de tudo? Ele que já tinha, inclusive, registrado denúncia contra ela na Delegacia de Crimes Cibernéticos desde o mês de julho, já que ela estava incomodando demais e forçando demais um relacionamento. Como é que ele está nesse momento, se é que o advogado consegue definir esse comportamento dele? Ele, inclusive, né, Aloare, pela fala do delegado, já tinha pedido por várias vezes para a Amanda se afastar da família, mas a Amanda fazia questão, mesmo morando em Itumbiara, de fazer algumas consultas, segundo ela, aqui em Goiânia, para usar isso como artifício, justificativo, para ficar visitando a família. O Aloare está perguntando como é que o Leonardo Filho está recebendo todas essas informações. Perdeu o pai, né, perdeu a avó e está vendo agora uma ex-companheira ser apontada como o principal suspeito. É, eu tenho tido contato com ele diário, algumas vezes ao longo do dia, né, demonstra muita tristeza, muito silêncio, ele é um homem muito calmo, muito sereno, né, Então, assim, é primo, é primo. Então, isso tem sido dolorido, muito doloroso, né, e isso continua até que a gente traga a solução, até que a justiça, até que a polícia traga a solução do caso. Mas a forma que a família tem lidado, como um todo, é estarrecido. Como foi planejado, pelo que foi apresentado hoje pela polícia, foi planejado, da forma que foi levada a essa execução. Então, isso causa uma estranheza, uma dor infinita para qualquer família, esteja ela envolvida ou não. Como nós temos recebido essa solidariedade do povo goiano, é porque choca como é capaz uma pessoa, desta forma, agir de forma tão premeditada. O Leonardo chegou em algum momento, desde agosto, né, eles tiveram um relacionamento muito breve. A contar para você que ele tinha, estava sofrendo algumas ameaças, muitas ligações, hoje, inclusive, a polícia detalhou que ela criou aí mais de 100 números diferentes para fazer essas ameaças, mandar mensagens. Ele chegou a falar com você, justamente por essa aproximação, você como advogado, teve essa comunicação anteriormente? Não, eu não tinha conhecimento, não a conhecia, não sabia do relacionamento deles, então é algo muito rápido, curto, né. E só depois do fato que eu comecei a conversar com ele, no dia de sepultamento, tivemos um contato ali por alguns minutos, muito rápido também. Então, algumas informações, eu também estou buscando a cada momento que vai se passando. Vai chegando informações para mim, informações que o delegado às vezes me traz, a imprensa apresenta que eu vou checar de como de fato aconteceu. Porque eu não tive tempo também de sentar e fazer o interrogatório, ó, o que aconteceu? Até porque isso também, o próprio delegado antecipou. Esse luto da família, nós temos que preservá-la. Nós temos que reconhecer que estão passando por um momento difícil. Então, a justiça, a polícia está esperando passar esse luto para fazer o interrogatório, como também eu terei conhecimento, talvez, de pormenores, né. Agora, o sentimento é de justiça, né, que é a injustiça. Com certeza, espera-se que ela seja levada a julgamento, provas, né, eu como profissional, o que eu espero é que as provas sejam cabais, que dêem insegurança para ser apresentada à justiça e ela seja levada a julgamento, aquilo que a lei determina. Muito obrigada pela sua participação aqui. Ô, Loares, lembrando que agora ela vai passar para a audiência de custódia, né, como você disse no começo, a audiência está em segredo de justiça, mas a gente lembra que a audiência, né, doutor, inclusive o senhor pode até explicar isso, ela analisa só, não analisa o mérito, não analisa o que a Amanda fez, e sim se aquela prisão cumpriu todos aqueles requisitos, né. Então, ali na hora da análise do juiz, não é o que ela fez ou deixou de fazer, e sim se a prisão cumpre alguns requisitos, né, doutor. Exatamente. Até é importante esclarecer, Loares, que as pessoas acham que foi o delegado que mandou prender, ou que prendeu a Amanda, o ato de mandar prender, mas quem manda prender é a justiça. Então, o delegado apresentou à justiça, a um juiz de direito, uma situação de um fato com provas contundentes de um autor do crime. O juiz recebeu aquela denúncia, aqueles documentos, acha, sim, de fato, que é necessária a prisão para avançar nas investigações. Então, ela é suspeita, como qualquer outra pessoa pode vir a ser suspeita ainda, porque o inquérito não encerrou. Mas também ela pode ser declarada inocente pela própria polícia. Então, essa audiência de hoje vai analisar exata, de hoje não, não sei a data ainda, desculpa, mas essa audiência que vai ser realizada é exatamente para preencher esses requisitos de manter a prisão no prazo de 30 dias, que foi o que o juiz autorizou. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Lembrando, Loares, como o advogado disse, o doutor Luiz Gustavo Nicoli, a família ainda vai ser ouvida, mas é claro que a polícia civil ainda está respeitando esse período dessa família que está enlutada, e tentando absorver todas essas informações, porque foram muitas informações extremamente dolorosas. Loares, volto com você. Lembrando que vai acontecer agora, por volta de 3 horas da tarde, a audiência de custódia da Amanda, que deve continuar, a justiça deve manter a prisão dela, e por volta de 4 horas da tarde, a Mariana Perdomo, ela que passou por uma turbulência diante de muitas acusações na internet, e infelizmente alguns colegas de imprensa fizeram acusações, ela vai conceder uma entrevista por volta de 4 horas da tarde, até para falar de como ela lidou com esse momento, com esses momentos aí de acusações. Obrigado, viu Camila? Obrigado também ao advogado.